E aí torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Porco Raiz Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá essa força, dá o like maroto que ajuda muito o nosso vídeo a chegar a mais torcedores palmeirenses isso que faz o nosso canal crescer e cada vez trazer mais informações informações mais pontuais, mais legais pra você, tá legal? Eu tenho um assunto muito importante pra tratar com vocês que é o interesse do Palmeiras em adquirir jogador e ao mesmo tempo em se livrar de outros então fica aí com a gente nesse vídeo que eu vou contar tudo pra você é de interesse de todo palmeirense, fica com a gente, vamos pro vídeo Torcedor, Anderson Barros recebe sim de Gagliotti e com isso ele deve negociar um defensor ou um lateral, alguém ele vai negociar torcedor na verdade o que eu queria dizer antes de falar sobre essa negociação que o Anderson Barros deve fazer de um dos nossos jogadores eu queria falar da intenção de compra de um jogador, de um determinado jogador, tá? que é o mais importante, antes dessa compra não vai haver a venda de nenhum jogador muito pelo contrário, nós não podemos nos desfazer de algo que ainda nós não temos pra substituir então, fato, tá? Vamos lá, o Palmeiras tá interessado no lateral direito, o Giovanni Gonzales que é um uruguaio que joga lá no Penharol, tem 26 anos, tá legal? ele é um lateral direito que pode jogar como ponta direita, meia direita é um cara bastante versátil esse uruguaio parece que o Palmeiras agora começa a ficar interessado no futebol uruguaio, né? foi o Vinha, Piqueires, agora o querido Giovanni Gonzales e assim vai, né? o Palmeiras tá com essa facilidade em negociar jogadores do Uruguai e tem esse interesse, realmente há esse interesse nesse jogador pelo seguinte, torcedor ele tem contrato com o Penharol até o final de 2021 e ele já poderia, nesse momento, assinar um pré-contrato com o Palmeiras essa é a ideia do Anderson Barros que ele assine um pré-contrato agora pra que, em 1º de janeiro de 2022, ele já faça parte do nosso elenco e, desta maneira, com essa questão contratual acertada ele viria sem ônus, sem custo deveria negociar alguma coisa de luvas, mas valores muito pequenos, né? então, assim, apenas aquele agradinho para o jogador e para o staff do jogador não tem multa contratual, o que é muito importante então, viria, entre aspas, gratuitamente para a gente em 2022 parece que se trata de um bom jogador e que o Abel teria dado o seu ok pode trazer que vai ser aproveitado então, é importante a gente ficar muito de olho nesse radar e se isso acontecer, torcedor pode ser que a gente se desfaça de peças que não servem vamos para o próximo torcedor, então imaginemos assim se esse jogador acertar um pré-contrato com o Palmeiras nesse momento o Anderson Barro já tem a autorização do Gagliotti já tem o seu sim para vender para negociar um dos nossos laterais direito ou o Marcos Rocha ou o Mike, né? não se fala em Gabriel Menino que tem feito essa função que agora está na seleção olímpica, né? então, assim, a gente poderia se desvencilhar de um Mike ou se desvencilhar de um Marcos Rocha que são jogadores que já fizeram Marcos Rocha fez mais, né? o Mike nem tanto mas que tem salários altos, salários gordos salários de meio milhão de reais por mês e engordam, pesam, oneram a nossa folha de pagamento então, acho que seria importante a gente se livrar de um desses jogadores quem que você preferia que saísse, torcedor? vamos supor que a gente consiga a contratação lá do Giovani Gonzalez quem você acha que o Anderson Barros deveria negociar na próxima janela de transferência nesse momento, sei lá o importante é a gente se desvencilhar desses atletas você gostaria que saísse o Mike? ou você gostaria que saísse o Marcos Rocha? coloca aí nos comentários para a gente discutir um pouquinho, tá legal? hoje o vídeo é rápido, é curto eu quis vir agora à tarde para trazer essa informação para vocês para deixar vocês sempre muito bem informados sobre o nosso palestra qualquer novidade, a gente volta sempre atento na notícia para trazer para você nosso inscrito, nosso seguidor aquele que admira o nosso trabalho um grande abraço avante palestra! e aí